Olá, bem-vindo ao Ficsomos, eu sou a Vlange e eu como escritora sempre estou tentando me atualizar e saber o que está acontecendo no mercado editorial. Se você é escritor e não acompanha o mercado editorial, mas quer acompanhar, quer saber quais são as tendências, o que o mercado está publicando, em que tipo de livro as editoras estão de olho, de que tipo de livro os leitores estão falando, o que está vendendo, o que está ganhando prêmio, etc. Eu vou dar umas dicas de como acompanhar isso e como entender as tendências do mercado editorial. Antes de tudo eu te convido a conhecer os meus livros A Criação do Escritor e você por aqui. Os links para você conhecer ou comprar estão aqui na descrição do vídeo. Em primeiro lugar eu vou recomendar dois canais, canais não, vamos dizer assim, plataformas, sites, que eu acho essenciais para quem quer saber o que está acontecendo no mercado editorial brasileiro. O primeiro é o Publish News, que é um portal... Portal, essa era a palavra que eu estava procurando. O Publish News é um portal que ele fala justamente com pessoas do mercado, em primeiro lugar. Ele é feito direcionado para profissionais do livro. Eu vou colocar o link aqui na descrição do site, você pode se inscrever na newsletter. E o outro portal é o Sem Spoiler, que está no Twitter. Ele também tem uma newsletter, mas o principal dele é no Twitter, então se você não tem Twitter, pode fazer um Twitter para seguir o Sem Spoiler. Ele já é mais voltado para um público tanto de profissionais do livro quanto de leitores, principalmente. Mas é bem legal porque ele mostra muito do mercado mais jovem também, então se você é um autor de literatura jovem. E ele mostra muito também não só livros hypados, vamos dizer assim, como outros livros mais underground ali. Mas seguindo esses dois portais você vai ter bastante informação sobre lançamentos, eventos literários, prêmios literários, polêmicas do mercado de livros. Então esses são os dois essenciais. Além disso, eu acho que também é muito legal você seguir as editoras principais, você seguir todas as editoras que você conhece. Eu sigo todas as editoras que eu conheço nas redes sociais, né? Seguir escritores que você gosta, seguir tradutores e outros profissionais do livro. As redes sociais, elas criam uma bolha, né? Então esteja na bolha do mercado editorial. Outra coisa importante para você entender as tendências do mercado editorial, não é só saber o que está sendo lançado, mas também conhecer esses lançamentos. Então se você puder ler os livros que estão sendo lançados, ler os livros que estão ganhando prêmio, você vai conseguir entender melhor que livros são esses. Sobre o que eles falam, como é a estrutura deles, quem escreveu, o estilo do autor. Então você pode ver nas redes sociais, nos sites das editoras, vários lançamentos. Você pode ver quais são os livros que estão finalistas de prêmios literários, quais são os livros que estão ganhando prêmios literários, e você comprar e ler. Outra dica para você ficar a par do que está acontecendo no mercado editorial brasileiro é você ficar a par do que está acontecendo no mercado editorial gringo, principalmente dos Estados Unidos, porque nosso mercado, a gente publica muita coisa... Ah, gente, né? Eu sou editora agora. Os editores brasileiros publicam muita coisa que vem dos Estados Unidos, principalmente. Então você pode seguir editoras ou profissionais do livro ou escritores gringos. Se você for reparar, os últimos livros que estouraram e criaram tendência no nosso mercado brasileiro vieram dos Estados Unidos. A Culpa é das Estrelas. Antes disso teve o Crepúsculo, com vampiros, lobisomens, jogos vorazes, trazendo uma renovação, assim, de distopias voltadas principalmente para o público adolescente, que eu me lembre uma exceção, assim, recente de tendência que fez muito sucesso, que não veio de fora, foi essa publicação de livros de youtubers, né? A maior parte dos livros publicados foram de youtubers brasileiros, e foi um boom, assim, de livro nacional. Foi um movimento muito mais nacional do que esses outros que eu falei. Claro que também lá na gringa, lá nos Estados Unidos, estavam publicando livros de youtubers, mas o que eu digo é que aqui no Brasil, tipo, não foi um livro de youtuber gringo que estourou aqui no Brasil e começou com essa tendência. Os editores começaram a buscar os youtubers brasileiros. E os youtubers brasileiros que realmente estouraram. Então são algumas dicas para você ficar atento às tendências do mercado. Uma coisa que eu acho importante falar é para você tomar cuidado quando você pensar em escrever de acordo com as tendências do mercado, porque um livro demora para ser escrito, você vai demorar um ano para escrever, dois anos? Depende aí do seu ritmo, né? Tem gente que demora um mês para escrever, e aí é mais fácil você seguir essas ondas. Mas vamos supor, eu mesma comecei a escrever uma distopia na época em que essa onda das distopias estava bem grande, e só fui publicar em 2018, quando já tinha passado a maior parte do hype. Publiquei no Wattpad, no caso. Mas agora, se você já tem experiência com a escrita, você já sabe quanto tempo você leva para escrever um livro, mais ou menos, e você tem um olhar até, assim, de conseguir ver por quanto tempo aquela tendência vai ficar relevante, aí é uma boa, porque você vai ter chance, assim, de fazer sucesso com o que já está fazendo sucesso. Mas outra coisa interessante em você acompanhar as tendências do mercado, não é só você escrever um livro baseado naquilo, mas você, às vezes, aproveitar o que você já tem e mostrar a relevância daquilo, do que você já tem, do que você já escreve. Por exemplo, vamos supor que você escreve poesia lá em meados de 2010, quando todo mundo dizia que poesia não vende. Aí, em 2014, 2015, você vê a Rupicó publicando Outro Jeito de Isar a Boca, que é um livro de poesia que virou um best-seller mundial, e vai dar uma olhada nas listas de mais vendidos depois disso. 2016, 2017, a gente tem, aqui no Brasil, principalmente, o Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, explodindo, se tornando o livro nacional mais vendido do ano em 2017 ou 2018, agora eu não me lembro. Foi 2018, porque o primeiro livro do Textos Cruéis Demais foi publicado no final de 2017, e agora a gente está em 2020, tem três livros do Textos Cruéis Demais publicados, que, no caso, é um coletivo, fundado pelo Igor Pires, e são três livros de poesia, eu tenho aqui o último, o último não, o mais recente, que é o Fim, em Doses Homeopáticas. Esses livros todos são best-sellers, e são livros de poesia, coisa que não vendia há 10 anos. Então, é tudo uma questão de momento, sabe? Uma explicação, por exemplo, você pode pensar nas redes sociais. Os poetas descobriram que as redes sociais são um meio bom de você vender poesia, de você se tornar conhecido com poesia e acabar vendendo aquilo. Outro exemplo, livros de negócios, de finanças, autoajuda, o gênero de livro que está ocupando o topo das listas hoje, eles começaram a ter um crescimento nas vendas a partir de 2017. E aí você olha o que estava acontecendo no Brasil em 2017. 2015, 2016, a gente teve uma recessão, então era o momento em que a gente estava saindo de uma recessão, com desemprego nas alturas. 2017 teve um pico na taxa de desemprego, foi quase o dobro do que estava em 2014. E nessa época também, é só você lembrar que 2016 foi o impeachment da Dilma, então é uma instabilidade política bizarra, uma situação toda que trouxe uma demanda por esse tipo de livro. Mais um exemplo, hoje em dia as editoras estão buscando muito mais livros com representatividade, com diversidade, do que, sei lá, 20 anos atrás. Porque é uma época em que os movimentos sociais trazem muito mais essas questões e conseguem fazer isso ser uma preocupação do mercado em algum nível. Então eu acho que ter uma percepção, ter uma leitura de mundo que vai além da literatura, te ajuda a entender também o que está acontecendo dentro da literatura, no mercado editorial. E é isso, os links que eu falei estão todos aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal se está chegando aqui agora. E até a próxima!